Ah, bem na hora que eu ia pescar, mano. Ó, vou jogar vara. Ó o tamanho da minha vara. Ó, não vai faltar cura nesse time, né? Sabe aquele soninho pós-almoço, Dudu? Aquele almoço de domingo. Não sei. Tem almoço. Ah, você não dorme, não tem almoço? Ele é algo que tu não gostou em Paris. O fedor das pessoas. Trânsito. Tá só bom, meu irmão. Não tem visão do banheiro, tá? Ah, mais um, mais um, mais um, galera. Mais um. Passaram em direção ao seu buraco, né? Ah, mano, tem uma galera que tem um cheiro neutro. Eu não encontrei muita gente tão cheirosa. Mas tem muito fedorento, velho. Mano, eu vou voltar pra pegar a cura, velho. Claro, já tá o bomb é dele. Eles estão com duas armas, velho. Tão dano, bora. Não podia ter deixado eles pegar aquelas bulldogs, mano. Mano, eu vou desmocar banheiro todo round aí pra não abrir a mira. Cadu não dá vibe a meio. Um hook, um hook. Dois fundos, dois fundos atrasados. Dois fundos atrasados. 22 na rede. 22 na rede. Um jogador vivo. Um hook, um hook. Sabe? Ratado de croissant. Outra coisa que a galera falou que tinha muito rato. Não vi nenhum. Eu dei muito no assusto. Ah, falou só. Boa, mais um bomb. E o outro sem info. Um jogador vivo. Costas. Um hook, um hook, um hook, um hook. Atraí dele. Ele vai perder. Ele tinha que ter jogado no tempo. E na desinformação, né? Tipo, tirar a info do cara e tal. Tentar pegar o cara na... Não, a ult valia a pena, mas acho que depois... Tipo, ele ultou e deu a informação que ele tava a base, saca? Porque ali ele podia ter feito várias coisas depois que ele matou o Hyper-Base. Ele podia ter comido o Bomb de novo. Ele podia ter ido o base e voltado o L. Ele podia ter ficado parado o base. Aí na hora que ele ultou e tacou a banca... A cara só falou, ah, beleza, ele tá aqui. Boa, o Bomb. Passou, passou. 144 da Raze. Porta mano, o Neon, ele tá nessa onda estranha aí. A Neon tá no meta na Bind? Não. A Neon não é um agente muito bom não, pra falar a real. Só que de vez em quando dá umas pira nos caras aí, no Togging também, PCK, ou... E começar a jogar com um boneco só, boneco aleatório. Não acabei de buscar mesmo. Passou, passou. Olha aqui. Caiu. A base dos caras não fosse tão longe e ultava ele. Como estão sendo as deadlocks do Rhaiello, o Togging tá jogando bemzinho com ela. Achei a grande dificuldade que tem sido até agora, você reestruturar o time pra jogar com uma deadlock. Eu tenho ult agora. Eu não tenho mais smoke, tá? Cuidado. Mano, voltar a Ruka. Vamos abrir pro long geral junto? Abre pela direita aí, vocês dois. Vinte e quatro. Tenta e vinte da... Ah, eu não peguei assistência nesse cara? Alto que você passou. Você vaiYeah. Weirash. É sunei. Atende não é de novo. Eu vou colocar banheiro. Mais dois. Banheiro, os dois. Fiz um. Pode ter comido, tá? Eu escuto. A mira tá durinha. Isso. Mano, que tela é essa, véi? Chama o Forsyke aí pra analisar. Ele ficou com a mira no meio da tela em lugar nenhum. Ele não sabia se clicava, se voltava. Eu acho que eles queriam passar no contato aqui no setup, tá? Vai com o meio, ó. Tá. Tum, tum, tum. Mano, o Forsyke é aquela menina que carregou vocês no Premiere. Caralho, não esquecer disso, né? Pro banheiro, ó. Tem uma bugzinha aqui. Correu, correu, correu. Vai ser bem, vai ser bem. Ela já tá no hookah. Tem um no hookah já, cuidado. Já caiu, já caiu o bomb. E o outro tá atrasado. 2x1 bomb, cara. 2x1 bomb. Spike plantada. Troca de lados. Ah, o cara voltou. Agora a gente dá 8 rounds de fair play pros caras. Vou pegar TP do fundo. Fica meio, já sei. Quero ficar banheiro pra gente não perder o banheiro. É, o medo é ruxar a hookah ali e pegar os caras. Acho isso não é errado, curado. Domino ladinho. Tem cura? Valeu, tava da curinha. A gente tem duas curas no time. Mano, vamos jogar 4 fundo. Chamber hookah atrasado. Tira, 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 tira. CT é minha, CT é minha, CT é minha. Vou ajudar o cara aqui. Só que tem um cara perdido ainda, pode estar base. Ainda bem. Pode deixar aí, calma. 7,90 é o que? É uma coxinha a menos você comer no mês. Pronto, tem que ficar mais fitness. Vai pegar a Vandar. 7 pulos em uma coxinha? Ah, coxinha é um franco catupiry e um copinho de café, mano. Copinho de caldo de cana. Mano, é que a gente não tem muito recurso atrás do Bomb mesmo, velho. Sempre vai ter gente lá. A gente não tem, sei lá, HE. Só quando eu tiver meia ult, talvez. Mano, eu acho que a gente pode fazer a da B agora e aí a 6 joga o gelo lá no fundo e eu uto, tá ligado? Não, esquece o Luca, guys. Vem pra cá, vem pra cá. Abre mira comigo alguém. Prepara aí, eu vou fazer triple smoke. Eu vou voltar atrás do Bomb. A mola salvada. A mola salvada. Poxa, paga o bomba, irmão. Poxa, paga o bomba. Apaga o bomba. Poxa, paga o bomba. Nossa, eu amassei esse round, mano. Eu amassei o cara com uma bala, velho. O cara comu aqui, ó. É blau! É blau! Ahn? Chupa de fogo! Já vai, pronto. Planta, planta. C******, como que isso deu certo, velho? C****, como que isso deu certo, velho? Por que você tá com um band-aid no nariz? É, pra respirar melhor, sabe? E na sobrancelha? É pierce? Ah, não. De novo não, porra. Vai ter ruca, tá? Vai acabar agora, Smoke. Não. CT, CT. Não deteu, tá? Os outros dois são menos. Boa, gays. Nossa, eu explodi a cabeça do cara fundo, mano. Ele falou, ai, agora eu vou matar no bobo fundo. Cara, eu matei 20, você matou 16 e um... Ah, vai tomar no cu, véi.